Música Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sainz e estamos aqui para falar sobre grandes julgados a respeito do uso campeão. Quais são as novidades do uso campeão? Nós temos aí um julgado interessante que gerou a Suma 237 do Supremo Tribunal Federal, que é a Suma 237. O uso campeão poderá ser utilizado em matéria de defesa. Então, julgado importante, súmula importante, gerou a súmula importante. Outra categoria importante desses julgados, sim, atualmente cabe o uso campeão de patentes. Você que trabalha com patentes, quer o reconhecimento da patente, cuidado, hein? Fique atento, nós temos decisões importantes, novas, recentes, atuais, conforme a jurisprudência atual, de uso campeão de patentes. Então é possível também, hein? Outra decisão importante a respeito do uso campeão que tivemos esse ano foi também dos imóveis populares. Nós temos diversas decisões a respeito do CDHU, né? Então, hoje o sujeito pode ingressar com uma ação de uso campeão, pelo menos a jurisprudência tem, para que ele possa ter êxito a respeito desses imóveis populares. Outra jurisprudência importante que marcou também grandes julgados esse ano do uso campeão foi, certamente, uma decisão onde a justiça reconheceu, para nulidade no negócio, compra e venda, o uso campeão. O comprador comprou um negócio de um sujeito que estava morando fora, no exterior, só que ele já sabia que esse imóvel tinha perdido através do uso campeão. Então, eu, o comprador, fiz a ação usando o uso campeão como a tese da nulidade no negócio. E também foi êxito. Então, abriu também uma jurisprudência muito forte para que quem quer a nulidade do negócio possa usufruir da tese de um uso campeão existente e vitorioso. Então, é possível também. Então, grandes julgados nós tivemos em relação ao uso campeão, ao instituto de uso campeão. Então, novidades, outros julgados importantes nós tivemos neste ano, foi, sim, certamente julgados em relação aos imóveis públicos. Aquela regra que nós aprendemos na graduação, a imóvel público não cabe ao uso campeão. Precisa tomar cuidado. Precisa entender que tipo de imóvel público é aquele. Se ele tem utilidade pública, se ele é bem de uso comum de todos, se ele tem uma destinação, se ele não tem um imóvel público abandonado, adquirido num leilão ou adquirido, talvez, em virtude de uma dívida, uma adjudicação, existe, sim, uma jurisprudência no sentido de êxito em relação ao uso campeão. Então, grandes julgados a respeito de uso campeão. Vamos continuar informando aqui tudo o que for novidade a respeito de uso campeão. Sempre atualizando os nossos alunos com o objetivo de ajudar em relação ao livro Manual Prática e Direito Imobiliário do professor Júlio. Eu espero você nas nossas próximas aulas. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto